Tem por todo mundo. Outros são particulares, quase pessoais. As gangues de rua e tribos de comportamento alternativo são um bom exemplo disto. Minha sogra é fofoqueira. A minha sogra é macumbeira. A minha sogra é fofoqueira. E aquela mão imitando uma patola de caranguejo que o Chico Science gostava de fazer pra se referir ao movimento Mangue Beat de Pernambuco. Estes gestos ainda têm um significado apenas local, mesmo para um mundo em crescente globalização e mistura de culturas. Olha só a galera do funk. Eles têm gestos muito próprios e variados. E pra falar dessa galera, ninguém melhor do que ele, o DJ Malboro. E vamos nessa, galera! Tem a presença hoje da galera aqui do Globo Ciência. É isso aí, vamos lá. Tem muita coisa boa pra tocar no Big Mix hoje. Só balançar o sofocadão pra rapaziada, tá certo? A gente põe a pedido todo mundo no baile. A gente fala assim, inferno. Aí a outra já procura e já sabe que é inferno. Aí passa aquele pretinho com a namorada. A gente não pode falar, olha que preto com isso com a namorada. Aí já pisca assim, a outra já sabe pra onde que vai olhar. Aí a gente acorda, gosta da gente e a gente começa a rir. Olha, é aquele menino que corta o cabelo assim, bimba, mais abaixo do que o meu. Bem carequinha, parte de do lado, tá pretinho. O trabalho dele é fazer o som pra galera arrepiar no baile. Mas será que ele sabe de onde veio tanta criatividade pra mexer o corpo? É uma coisa de... Do baile, nasce no baile. As pessoas ensaiam em casa a semana inteira pra chegar no baile e mostrar. O pessoal é de um, de um, de repente, de um nível social um pouco mais inferior. Eu tenho mais uma coisa chamada, uma coisa de ginga. De malandragem, de gingado. As garotas dançam com o rebolado mais que o estômago. Depois eu não sei como é que isso, como isso passa. Mas é engraçado isso pra caramba. Os funkeiros dizem que quando a música começa, ninguém consegue ficar parado. Mesmo quem não sabe dançar. Aquela coisa grande que bate por dentro, né? Pô, abre aquele ar grande na gente, pô, abre mais o coração da gente. É uma alegria forte. Gente, é uma coisa bem forte. A mais que não dá aquele espancadão, então. Dá ela emoção forte. Você está assim em outro lugar, em outro mundo. O trenzinho, quando eles fazem o trenzinho, quando eles fazem aquele espancinho de 5, 6, 10, 20, entendeu? Aí você sempre tem noção da direção que você deve seguir o quanto a música está agradando, através do gesto dele dentro do salão. Parece que é o espírito que entra dentro da gente e renova a gente cada dia no funk mesmo. O cheiro é um gesto muito comum no Nordeste brasileiro. Não é à toa que se diz que Lampião usava perfume francês. E Maria Bonita certamente lhe dizia. Vem a cá, cabra da peste, que vou lhe dar um cheiro. O cheiro é uma cafungada junto à pele do amado. Ou da amada. As narinas aspiram um odor que geralmente é descrito como um perfume incomparável. O português que veio para o Brasil importou este mimo diretamente da China, onde desde muito tempo os mandarins vivem aspirando incansavelmente as negras cabeleiras de suas bonequinhas de seda. A portura bípede é uma característica anatômica humana muito antiga, de 4 milhões de anos. O ponto de partida da evolução humana foi a conquista da posição ereta, do caminhar vertical. Estar de pé influenciou no desenvolvimento do nosso cérebro, liberou nossas mãos e braços da função de deslocar o corpo de um lado para o outro. Livres e soltas no espaço, as mãos passaram a ser utilizadas também na comunicação, através dos gestos. Os movimentos desse novo corpo livre e vertical deram origem a hábitos e ferramentas presentes em nossa vida até os dias de hoje. Antes que soubesse abraçar, o homem já lambia os dedos depois das refeições. Lamber os dedos é um dos gestos mais primitivos e autênticos do ser humano. O talher só foi inventado muitos séculos depois de se lamber o dedo. A vaca para substituir e reforçar o trabalho dos dentes. O garfo como uma extensão higiênica dos dedos no manuseio da comida. E a pé reproduz o côncavo da mão, onde o primata depositava porção de alimentos ou de água. Com o passar dos séculos, a mão e o corpo se distanciam da ação direta. Novos instrumentos são inventados e aperfeiçoados até o mais alto grau, com o surgimento das máquinas. As máquinas executam uma série programada de gestos mecânicos encadeados e movidos por uma força que vem de uma ponte fora do corpo humano. O vapor, por exemplo, ou a eletricidade. O corpo, neste caso, passa a impulsionar ou iniciar as sequências de movimentos realizados pelas máquinas. Os gestos, que antes eram executados pelo corpo humano, foram aprisionados dentro das máquinas, que os executam sem parar e sem se cansar. A máquina só repete o gesto que o homem criou para realizar as tarefas necessárias à sua sobrevivência, como martelar, cortar ou morrer. As máquinas são incapazes de gesticular para as primeiras emoções ou sentimentos. A fotografia e o cinema se dedicam a aprender esses gestos de comunicação. No século passado, fotógrafos como Mulvind e Mahé dedicaram suas vidas a analisar milimetricamente cada detalhe do gestual do movimento humano e animal, fixando as trajetórias dos corpos no espaço. A avcção men splen pela segundo Gesetz. A avcção das 7 e. A avcção Basta E aí No início do cinema, os atores e diretores contavam com uma técnica para reproduzir as imagens, mas ainda não conseguiam reproduzir o som. Para que as histórias fossem entendidas, o homem teve de reconquistar a comunicação gestual. Milhares de histórias foram narradas através do cinema, com a utilização da linguagem universal do gesto. E não há quem não goste e não engana. O beijo no ar não quer dizer que tocou o dedo nos lábios e arremessou o beijo antes de uma tarde distância. O beijo no ar é apenas um movimento de lábios produzindo o som do beijo. Esse beijo tão comum no Brasil é de origem árabe, muito usado entre os beduínos. Só ficou popular depois de 1940, quando virou moda no cinema, divulgado pelos pracinhas americanos e as atrizes temperamentais de Hollywood. Daqui a pouco nós vamos ver a ciência da dança clássica, da dança moderna e do samba. Nós voltamos já já. Neste domingo, meio-dia em Cine Radical, Steven Seagal. Ele é capaz de detonar a maior guerra para salvar uma região de um desastre ecológico. Em terreno selvagem, neste domingo, meio-dia em Cine Radical. E nesta segunda, um grande sucesso está de volta. Felicidade em Vale A Pena Ver de Novo. Embora, Leandro de Saqueira! Quando a minha Leandro chegar, quando a minha Leandro chegar, Fica lá! Vou chegar, digo que não vai ser morre não. Não, 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 ela vem balançando a galera. E mostrando que Saqueira é a nova sensação. A sedução, a sedução unir, foi unir suas nações. São cinco séculos marcados, pela força amizade, de uma eterna paixão. Para os franceses, o Eldorado imaginário, Já depuraram por encanto e sim, É buscar o comércio da madeira pra si. Faginado pelo índice da cultura, Frutificam-se o amor em forma de literatura. E aí? E aí? Você está pronto para participar do mundo tecnológico? E para entender as conquistas da ciência? Você está preparado para viver em harmonia com robôs? Ou mesmo com civilizações extraterrestres? Comece já a se preparar para o futuro. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo. Leia a revista Globo Ciência. Só podia ser da Globo, claro. Felicidade. Helena é o tipo de mulher que desperta o desejo nos homens. Ai, não tem um moço solteiro nessa cidade que não sonho com ela. Mas ela quer muito mais da vida. Quer encontrar um grande amor. A gente vive se perdendo um moço. Felicidade. Um grande sucesso. De volta nesta segunda. Em Vale a Pena Ver de Novo. Quem tem Globo, tem tudo. O Globo Ciência foi conversar com a primeira balarina do Teatro Municipal do Rio, Ana Botafogo. Eu estou sempre feliz quando eu estou dançando, quando eu posso me apresentar. Agora, se eu já fiz tudo o que eu queria fazer, não. Talvez não. Eu acho que a gente nunca pode dizer já fiz tudo, porque eu acho que perde um pouco a razão de ser. A razão do bailarino, que é sempre procurar uma perfeição. Há passos básicos, há passos elementares que uma bailarina pequena, uma principiante, começa a fazer. E esses passos acompanham a vida da bailarina para sempre. Porque são passos, elementos básicos de aquecimento da musculatura da bailarina. A gente trabalha com a musculatura dos dedos, da palma do pé, da sola do pé. Enfim, e toda a articulação. Depois fazemos rotações. Depois fazemos flexões numa única perna, que se chama fondue. Fazemos diferentes sequências, dobrando uma única perna e a outra esticando e fazendo diferentes combinações. E depois a gente começa pouco a pouco, gradativamente, elevando a perna a 90 graus. Fazemos rotações com a perna ao lado, para aquecer exatamente a musculatura toda interna da coxa. Até que a gente começa a fazer elementos maiores, que a gente chama o adagio. A gente chama o... que são movimentos lentos. E que a perna começa, então, a fazer evoluções mais altas, mais de 90 graus. Todo movimento de um corpo no espaço, ele pode ser decomposto em três tipos básicos de movimento. Que são a translação, rotação em torno de um eixo e rotação em torno de si mesmo. Vamos exemplificar com a Ana Botafogo, a bailarina, dançando. A translação... A rotação em torno de um eixo vertical. E rotação em torno de si mesmo. É o braço que nos dá a coordenação, o giro. O nosso prumo, muitas vezes, é orientado pelo próprio braço. Então, ele tem que ter uma certa musculatura e um certo controle. E a bailarina precisa da musculatura do seu próprio braço para ela fazer os movimentos com o bailarino. Muitas vezes, ela se apoia no bailarino. Ela ajuda numa impulsão ou numa grande levantada que o bailarino vai fazer com ela. Ela, às vezes, pode ajudar com a própria força do braço. E, muitas vezes, para dançar e estar na ponta do pé, ela precisa desse braço forte para poder fazer os movimentos que o bailarino vai induzi-la a fazer. E, claro, que a musculatura do braço e das costas tem que estar firme também, para que ela não perca esse prumo. Agora, o que produz, o que governa esses movimentos? O que governa esses movimentos são forças. Forças são exatamente os agentes que produzem movimento. Então, em primeiro lugar, a força peso, a força da tração que a Terra exerce sobre todos os corpos próximos a ela, que vai fazer os corpos tenderem a repousar na superfície da Terra e que vai criar uma direção privilegiada do movimento, que é o eixo vertical. Além disso, nós vamos ter as forças de atrito, que são as forças de contato, que vão fazer os movimentos, um deslizamento, por exemplo, vão fazer esse deslizamento tender a cessar, ou seja, o corpo buscar o repouso. Além disso, nós estamos imersos num oceano de ar, e o ar é viscoso, ou seja, o ar também produz atrito. Na dança, nós vamos ter as forças produzidas pelo corpo do dançarino, ou seja, a resistência dos ossos e as tensões musculares, as tensões dos músculos. Essas forças é que vão compor, então, situações, posturas, e que a soma dessas forças, ainda que momentaneamente, se anula, se equilibra. Então, uma determinada postura pode ser mantida, um determinado movimento pode ser mantido. O equilíbrio vem exatamente da espinha do prumo do ser humano, vamos assim dizer, da espinha dorsal. Mas procurando sempre o eixo vertical em relação ao solo, principalmente quando a bailarina está numa única ponta de pé, porque quando ela divide o peso entre duas pernas, é um pouco mais fácil. Quando ela está apenas numa ponta, e a ponta tem apenas alguns centímetros, poucos centímetros de diâmetro, e a bailarina tem que ficar naquele equilíbrio. Por exemplo, para a gente girar. A bailarina só gira na ponta do pé se ela estiver num prumo perfeito. Do palco do Teatro Municipal para a Sapucaí. Já ela dançando de ponta no samba, a diferença tem que transladar sucessivamente o ponto de aplicação desse eixo. Isso implica que não só ela gire em torno dela própria, como que ela oscile os quadris, né? Que ela gingue, né? Para poder obter essa transferência sucessiva do ponto de aplicação do eixo em torno do qual o movimento vai estar sendo apoiado. No meu ponto de vista, eu estou sempre feliz quando estou dançando. O Globo Ciência foi até a sala de ensaio, na sede da companhia de dança Deborah Coker, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Gesta é a possibilidade da comunicação. É a possibilidade de você expressar sentimentos dos mais íntimos, dos sentimentos menores aos maiores. Vou mostrar uma frase que eu compus, uma frase coreográfica, que eu montei só com vários gestos. Por exemplo, passando a mão na cara. Como é aí? Passa a mão na cara. Vai pensar colocando a mão na lisa. Aí alguém te chamou e diz, tum, olha. Em seguida, você viu uma coisa que te chama a atenção, você percebe que é uma coisa no chão. Você olha para ela. Ela é tão pequenininha que você olha mais de perto. Aí você quer olhar de outro ângulo, olha por trás. Alguém te chama, você... Se assista. Se assista mais ainda. Aponta uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tira sua mão de lá. Coça a cabeça. Tá. Teve uma ideia qualquer. Um tapa, um doce mesmo. Puxa o cabelo numa situação, reclama com alguém, tapa o olho. Enfim, isso é uma frase. A dança moderna, ela vai permitir uma série de outras configurações, outras sucessões, outras sequências de posturas, porque ela envolve uma multiplicidade de eixos e de pontos de apoio em relação ao qual os movimentos podem ser desempenhados. Vamos ver aqui, por exemplo, no balé da Deborah Kolker, a transferência do plano onde o suporte é realizado, um plano vertical. E, portanto, a diferente parte do corpo, que não mais a ponta do pé, podem servir, vão ter que servir como ponto de apoio em relação ao qual os movimentos vão ser desempenhados. Na parede, que a gente lidava com uma força estática, a parede estática parada, você emitia uma informação a ela e ela apreendia aquela informação. E ela gerava muscularmente um tipo de tensão e um tipo de força, um tipo de relaxamento que a gente tinha que estabelecer com ela. No início, a gente tinha muito medo quando a gente fez o Vélas, na roda também. Então, medo gera adrenalina, é uma química, gera reações químicas no seu corpo. E a adrenalina, ela te deixa num estado muscular um pouco tenso, um pouco acelerado. A gente começou a perceber que a gente tinha que conseguir controlar isso. Senão, a gente ia gastar mais força do que a gente precisava e a nossa resistência não ia ser o suficiente. Aqui nós vemos o atrito, a força de atrito, que está vindo para prender o corpo do bailarino e essa força vai sendo, então, a postura vai mudando e esse deslizar ainda entregando o atrito e o bailarino, então, fica suspenso apenas pela força dos músculos. Então, fica bastante claro aqui que as exigências de um bailarino clássico são bastante diferentes do bailarino de dança moderna. O tipo de músculo que é empregado é bastante diferente do bailarino clássico. O que importa é a manutenção de um certo eixo, enquanto aqui a multiplicidade de eixos, a multiplicidade de pontos de apoio é tal que todo o corpo é engajado, múltiplos músculos, múltiplas posturas são engajadas para produzir situações de equilíbrio que sejam expressivas. Você tem que pensar que você está dançando com esses órgãos, você dança com as articulações. Não é só vou trabalhar meu músculo, é muito mais que isso. A sua cabeça, a sua inteligência, o seu potencial criativo. Todos nós somos um certo sentido bailarinos. Andar é um desequilibrar-se contínuo, é uma queda contínua para frente que há um reequilíbrio. Só que o bailarino opera esse conhecimento de uma maneira pesquisada, estudada. O coreógrafo é o maestro dessa partitura de gestos do corpo. A capoeira, jogo, dança, luta e música, foi trazida para o Brasil pelos escravos angolanos no século XVI. Para eles, era uma luta de defesa. Para os senhores de engenho, uma dança. Os passos ou golpes são uma cuidadosa e bela coreografia. Os nomes de alguns passos são... Rasteira Rabo de Arraia Aú Martelo Macaco Capoeira Tesoura E melo O que começou nos quilombos e depois na Bahia com o mestre Bimba, é hoje um esporte reconhecido pelo Conselho Nacional de Desportos. Este grupo que estamos vendo é do mestre Camisa, no Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, já há 5 milhões de capoeiristas. A capoeira é uma arte. Ou seja, uma arte que engloba várias artes. O canto, a interpretação, a expressão corporal, o jogo, a dança, a luta, tudo isso em harmonia. E o jogo é um diálogo corporal. Você conversa com o seu camarada, com o seu parceiro, com o seu adversário, o que seja, através do movimento. E na hora em que a roda começa e o Bimbao desanda a tocar e as pessoas a cantar? O calor aumenta porque o organismo despeja hormônios, como a adrenalina e a noradrenalina, em todo o corpo. O que também faz aumentar os batimentos cardíacos e a temperatura. É a emoção. O corpo está falando. Na capoeira, estão presentes várias leis da física. Preste atenção como o corpo, o chão, o adversário e o ar jogam capoeira. O físico Luiz Alberto de Oliveira explica pra gente. Em toda dança, nós vamos ver a transferência dos pontos de apoio do movimento. Nós vamos ver equilíbrio entre a força peso, entre a força de atrito, entre o impulso que os músculos fornecem, entre o apoio rígido que os ossos proporcionam. E essa sequência de postura, essa sequência dinâmica de gestos, então, é que constitui a dança. Nós podemos ver aqui no exemplo da capoeira, como há uma série de rapidíssima, quase cegante, sucessão de deslocamentos, de pontos de apoio e de eixos em relação ao qual as rotações, quanto a sendo realizadas, é desempenhada. Vejam como é muito diferente do balé clássico, em que há o privilégio do eixo vertical, da transferência do ponto de apoio desse eixo vertical de rotação, enquanto que aqui, todo o corpo e todas as partes do corpo, não só os pés, podem servir como apoio para o suporte do impulso, a sucessivo deslocamento, a sucessiva transposição dos gestos em torno dos quais os movimentos, as rotações vão estar sendo realizadas. Reparem que o atrito, ele tanto funciona diminuindo o movimento, como servindo de suporte ao movimento. Um obstáculo, ele não só detém o movimento, como ele serve também de suporte, de apoio, para o impulso poder ser proporcionado. E então, é isso que permite que o bailarino, o dançarino, o jogador de capoeira, dê o impulso que se contrapõe à força da gravidade. Seria muito difícil dançar um balé ou jogar a capoeira no espaço sideral, na ausência de gravidade. Mas não há impulso, não há, portanto, de onde o corpo reagir, na força contra a qual o corpo possa reagir. Nós vamos terminar este programa com gestos. Até o próximo Globo Ciência. Até lá, hein? Tchau. Tchau, tchau.